Olá galera, tudo bom? Espero e desejo que sim. Espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Conto também com o seu like, compartilhe, fidelize a este canal. Se inscreva no canal de Diego Mer, deixe seu like, compartilhe, assine as notificações para receber mais vídeos, para que o YouTube compreenda que esse conteúdo é bom e também indique para mais pessoas. Você que é proprietário de uma moto importada ou também possa trabalhar com oficina, motopeças e aí tem sempre uma busca por peças para moto importada, seja da marca Shinerai, Sundal, Trax, Iros, Kazinsk, Hyo Sung, Dafra, Amazonas AMS 150, Green Sport 150, Ditali Joy e muitas outras. Você faz muitas buscas, encontra pouco produto às vezes e o preço às vezes também não é satisfatório. Mas é porque você não contactou a pessoa certa, tá? Então esse vídeo é para você e para milhões de outras pessoas que têm motos importadas e precisam. Então é importante que você compartilhe, mande esse link para um amigo, para um dono de oficina. Esse vídeo precisa chegar a mais pessoas. Quando você for fazer sua pesquisa, seja no Google, no YouTube, no Mercado Livre, em qualquer buscador, em qualquer plataforma, tá? Faça suas buscas, mas vou te ensinar algo melhor. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais e possuo o maior estoque em peças para motos importadas. Isso mesmo, e não estou brincando e não estou falando mentira. Vocês vão ver aqui, ó, parte do estoque do Guarani Auto Peças que virou referência no Brasil inteiro. Vocês podem conferir através do YouTube, Google, Google Imagens, Facebook, Instagram, tá? O Guarani Auto Peças está no mercado aí desde 2012. Já vendeu para muitas pessoas. Podem pesquisar os vídeos aí de inspeção e empalho do Guarani Auto Peças. Vocês vão ver a atenção que a gente dá para todos os produtos vendidos, para os clientes. Bem como também pode pesquisar aí por cliente satisfeito Guarani Auto Peças ou depoimento positivo Guarani Auto Peças. O que eu quero mostrar para vocês? Guarani Auto Peças fica situado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então vocês podem fazer sua busca, vou dar um exemplo sendo Mercado Livre. Você faz sua busca lá. Carenagem, Green Sport 150. Vai aparecer tanto os meus anúncios como de outros concorrentes. Mas sempre e de qualquer forma você vai poder analisar nas suas pesquisas que o estado de Minas Gerais sempre tem mais produto. E quando você filtra por localização Minas Gerais e Belo Horizonte, a soma maior é da minha loja. Então seja das marcas Chinerai, Sundal, Trax, Kazinski, qualquer uma delas que eu trabalho, a minha loja sempre vai ter um maior estoque. Então quando você for fazer a busca, por exemplo, no YouTube, coloca carenagem de Itali Joy, Belo Horizonte. Vai fazer no Mercado Livre? Você coloca a pesquisa que você está fazendo, por exemplo, carenagem Chinerai. E aí você vai usar filtros, filtros de localização. Vai colocar Estado Minas Gerais, depois você usa o próximo filtro Belo Horizonte. Lógico, junto vai aparecer alguns outros concorrentes. Mas eles não possuem o estoque que a gente possui, as formas de pagamento e também incluindo aí sempre o melhor preço. Então quando forem fazer suas pesquisas, sempre buscam por Minas Gerais e Belo Horizonte, porque é onde que está o maior estoque. Aqui só para vocês terem uma ideia, são dois paredões de tanque. Tem tanque aqui da marca Sundal, Chinerai, Trax, várias marcas. Fora esses dois paredões, a gente tem um balcão ali de atendimento e logo atrás vocês vão visualizar ali pneu, roda, carenagem, acessório, par estrutural de chassi e muitas outras coisas, tá? Então, quando forem fazer pesquisa buscando produtos para comprar peças para moto importada, não se esqueçam. Você entrou no Mercado Livre, você vai fazer a pesquisa que está procurando, mas vai usar o filtro Estado, Minas Gerais, Cidade, Belo Horizonte. Com certeza você vai achar a maioria dos meus anúncios. E você também pode estar pesquisando aí, vou ditar para vocês alguns nomes que vão te ajudar muito na busca, tá? Primeiro, Amazon Imports. É um dos nomes do qual você vai pesquisar. YouTube, Facebook, Instagram e vai achar bastante coisa, tá? Outro nome, Guarani Autopeças, onde também você vai achar bastante produto. Mais outro nome, eShoppingNet, você também vai achar bastante produto lá. E, por último, Shinerai Motopeças Vilarim. Além de você fazer a pesquisa no Mercado Livre, colocando Minas Gerais e Belo Horizonte, você vai achar essas cinco lojas para poder lhe atender melhor. E se pesquisar fora, no Google ou no YouTube, por exemplo, você também vai achar referência, tá? No Google você vai ver tudo em relação a essas lojas. Se você filtrar como Google Imagens, vai ver as imagens correspondentes. E se você também fazer pesquisa pelo YouTube, também referente a essas lojas, você vai achar muita coisa. Então, é uma dica valiosa de onde achar, com certeza, peço para a sua moto importar. Certo? Peço a vocês aí, deixem seu like, se inscrevam no canal, assinem as notificações, para assim poder receber aí mais notícias, mais dicas importantes e valiosas. Tchau. Tchau.